Olá pessoal, tudo bom? Bom, esse vídeo é sobre a certificação do curso de gestão articulada de polos UAB, ok? Bom, se ao final do curso você obter uma nota mínima de aprovação de 70 pontos, então você está aprovado no curso, tá? Essa certificação, além de ela ser online, ela é liberada até um mês após o final do curso, tá? Então vocês vão no card introdução e aí lá no finalzinho vocês vão ter esse ícone aqui, acesse aqui seu certificado. A posteriori vocês vão estar inseridos em uma página da web com esse endereço aqui, tá? Pesquisa de certificados. Então você vai colocar o seu nome completo aqui, em nome, não precisa colocar nada em evento, vai clicar aqui em não sou um robô, aí vai aparecer para você identificar algumas imagens e tal, mas vocês já são acostumados, né? A web já mostra esse procedimento aí, tá? E após isso você vai em buscar, certo? Aí vai aparecer o seu nome, o evento que você participou e uma categoria. E nesse ícone aqui, ó, baixa aqui, você clica e já vai baixar, vai fazer o download do seu certificado, ok? Então é bem simples, bem tranquilo, mas se você tiver qualquer dúvida, nos informe lá no suporte técnico, ok? Obrigada!